Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um vídeo aí pra vocês. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí de como fazer essas mesinhas redondas, esse cilindro. Aqui a gente chama de cilindro de X. Ela vai ser assim ó, vai ser tudo de X assim ó. Colocar as madeiras de X. Eu montei elas desse jeito aí, né? Porque pra elas ficarem bem retinha, bem nivelada. Aí depois que elas tiverem com todos os X parafusados e colados, aí eu tiro essas madeiras nas laterais. Elas são feitas de MDF, né? De 12mm. E com tampo, né? De MDF 12mm. E as ripinhas, né? Que eu vou fazer de X vai ser de MDF de 6mm. Com uma largura mais ou menos de 4cm de largura. Beleza? Aqui já tá montada, pronta. Agora eu vou cortar as ripinhas no MDF de 6mm pra gente tá parafusando elas lá fazendo o desenho X. Aqui já tá montada, né? Aqui já tá montada, né? It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Ah 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 Sometimes you need to go Take a step back To see the truth Everybody This time Yeah The Take a step back Totally Yeah That's right What am I doing? This time The 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.